MÚSICA 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 Como é que o hospital samaritano vem trabalhando práticas de compliance e éticas na sua estrutura? O samaritano por ter sido uma instituição sem fins lucrativos, onde você tinha uma diretoria estatutária que assumia as responsabilidades, as práticas de compliance sempre foram muito fortes em detrimento não só da proteção das partes interessadas, mas com o princípio da organização. Agora que o samaritano foi incorporado pela United Health Group, isso se torna ainda mais importante, que uma empresa americana, essas práticas de compliance, ética, de conformidades são essenciais, exatamente que são empresas de capital aberto e tem uma grande responsabilidade, não só com as partes interessadas, mas principalmente no nosso caso aqui, com o processo de assistência, responsabilidade com a nossa cadeia como um todo. O paciente, as suas interfaces econômicas e as empresas que estão todas envolvidas. A gente percebe que estruturas complexas como hospitais precisam criar sistemas para cuidar de tal maneira que as coisas ocorram dentro dos melhores padrões e práticas no que diz respeito à ética ou compliance. Isso não é fácil porque envolve muitas partes interessadas, mas tem que se abrir essa discussão realmente, criar sistemas bem estruturados, onde as partes sejam ouvidas com transparência. E a depender da cultura de cada organização, implantar realmente esses sistemas para que as coisas fiquem mais claras e para que as pessoas entendam realmente que o país mudou, o mundo mudou e certamente o sistema de saúde nosso também vai precisar de caminhar nessa direção. Como é que você avalia o papel da ANAP ao longo desses 15 anos no setor de saúde? Olha, eu tive a oportunidade de participar da ANAP desde a fundação, desde o primeiro dia, quando ela foi fundada. E o que a gente percebe é que a ANAP vem se reinventando ao longo dos anos e ao longo das inúmeras gestões de diretorias, depois conselhos que se seguem. E acho que a ANAP hoje tem um papel fundamental no sistema de saúde do nosso país. Ela abre muitas vezes caminhos, ela é pioneira na discussão de inúmeros temas e ela vem se consolidando realmente como um ente muito importante para o sistema de saúde do nosso país. Eu acho que a tecnologia tem um papel fundamental nisso, porque ela consegue colocar em prática algumas das melhores práticas definidas por organizações internacionais. Então, por exemplo, nas questões de segurança da informação, tem tudo a ver com TI. Como é que a TI consegue reduzir as vulnerabilidades de vazamento de informações? Ou mesmo no outro extremo, como é que a TI e as tecnologias podem mais facilmente tornar uma informação transparente para o profissional de saúde, para o paciente? Então, acho que a tecnologia colocar as melhores práticas em prática é algo que ela pode fazer muito mais facilmente do que sem a tecnologia. Por isso que eu vejo que todas as acreditações, as certificações, como o caso da certificação da RIMS, tem ajudado os hospitais a elevar o seu nível de conformidade, de compliance. E, inclusive, podendo enfrentar as questões éticas, com o uso da informação. Quando essa informação não é digital, é muito mais difícil você conseguir o controle disso. Se a informação é digital, você tem tecnologia para proteger isso e fazer com que se tenha compliance e aborde as questões éticas. Então, para mim, tem tudo a ver uma coisa com a outra.